Aquele que olha pros céus E só observa o vento Nunca plantará Nunca plantará Aquele que olha pro céu E só se atenta às nuvens Jamais colherá Jamais colherá Aquele que olha pro céu E só observa o vento Nunca plantará Nunca plantará Aquele que olha pro céu E só se atenta às nuvens Jamais colherá Jamais colherá Mas aquele que dá Semente ao que semear Aquele que dá O pão multiplicará Mas aquele que dá Semente ao que semear Aquele que dá O pão multiplicará Terra seca Regará A semente Ele dará E com fé Eu vou plantar Crendo nele esperar Muitos frutos Correrei Céus abertos Viverei O que era Campo estéreo Agora é Terra fétil O que era Campo estéreo Agora é Terra fétil Aquele que dá Mas aquele que dá Semente ao que semear Aquele que dá Semente ao que semear O pão multiplicará Aquele que dá O pão multiplicará Aquele que dá Terra seca Terra seca Regará A semente Ele dará E com fé Eu vou plantar Crendo nele esperar Muitos frutos Colherei Colherei Céus abertos E verem O que era Campo estéreo Agora é Terra fétil Terra seca Regará A semente Ele dará E com fé Eu vou plantar Crendo nele Esperar Muitos frutos Colherei Céus abertos Viverei O que era Campo estéreo Agora é Terra fétil O que era Campo estéreo Agora é Terra fétil O que era Campo estéreo E o que era Campo estéreo Agora é Terra fétil Novo tempo eu vou viver Um novo tempo pra colher Tudo que Deus prometeu Tudo que Deus prometeu Agora eu vou viver Um novo tempo eu vou viver Um novo tempo pra colher Tudo que Deus prometeu Agora eu vou viver Um novo tempo pra colher Tudo que Deus prometeu Agora eu vou viver Um novo tempo pra colher Obrigado.